Oi meninas lindas do meu canal, meus amores, olha eu aqui né, pra falar pra vocês gente que ontem eu me pesei né, que nem eu falei pra vocês, eu fui conhecer uma nova loja aqui em Manaus que inaugurou de cereais e eu fui conhecer essa loja, acabei lá perto tem uma academia e acabei me pesando né, e ontem eu perdi 2kg né, de novo, era pra me pesar hoje no sábado, só que eu fiquei curiosa e ontem me pesei. Como vocês sabem, todo sábado eu tenho uma meta a cumprir que é de 1kg a 2kg, não tem diferença, pode ser 1kg, pode ser 1kg, 2kg, mas que seja isso aí, eu só não quero que seja grama entendeu, e a minha meta ontem foi 2kg né, perdi 2kg, graças a Deus, acabei de chegar na academia, agora vou fazer uma crepioca que eu vou mostrar pra vocês no vídeo da crepioca que eu vou fazer com pasta de amendoim tá, não, com amendoim e com linhaça, tá bom, não, com chia que diga, muito gostosa e pra gente merendar de manhã né, e ficar forte, fortificante mesmo tá bom gente, gente não perca o foco tá, não perca o foco, não desanime porque você que tá começando agora a dieta não é fácil, mas quando você for começar uma dieta, começa uma dieta que você perca quilos assim, muitos primeiro entendeu, pra depois você ficar mais motivada como foi meu caso, que a primeira dieta que eu fiz foi a dieta do leite tá, e perdi 10kg em 8 dias né, então aquilo dali me deu um motivo muito grande pra me continuar perdendo peso né, e hoje são 33kg né, graças a Deus né, e quero perder mais, se Deus quiser, quero perder mais porque ainda não tô satisfeita ainda né, ainda quero perder mais, se Deus quiser vou perder porque eu tô com essa meta de toda semana entendeu, e gente não vai nessa conversa, você quer perder peso, de ouvir as pessoas que não, que você não se pese, que não sei o que, se pese gente, porque se você não se pesar, você não vai ter o controle do seu corpo, você não vai ter o controle do seu peso, entendeu, quando a pessoa tá satisfeita com o peso, quando a pessoa tá com a sua meta, tudo bem, não precisa se pesar não, pode ficar no efeito platô ali pro resto da vida, agora quando a gente tá com a meta a cumprir gente, se pese, se pese, porque se você não se pesar, você vai acabar comendo uma coisa a mais e você não vai fazer essa diferença na balança, você não vai ligar pra isso, entendeu, então foco, foco meninas, foco tá bom, e tipo, pras pessoas que perguntarem se eu faço vídeo no celular, gente eu faço vídeo no celular, só que meu celular é top tá, meu celular é um J5, o J5 é um dos melhores né, é um J5 Samsung tá, ele é muito bom tá, eu não pude comprar uma câmera pra mim ainda, mas se Deus quiser, logo logo eu tô comprando uma câmera pra mim ainda, vou comprar se Deus quiser, quando eu receber meu primeiro dinheiro do meu canal, se Deus quiser, eu já vou comprar uma câmera pra mim, eu vou investir no meu canal, entendeu, se Deus quiser, mas pra isso eu tenho que ter dinheiro né gente, tenho que ter dinheiro, não posso tá tirando dinheiro do meu bolso, pra tá investindo numa coisa, se eu não tenho um patrocínio de nada né, eu não tenho um patrocínio de nada no meu canal, entendeu, eu não recebo, é, é, bem, eu não recebo nada das pessoas do meu canal, nada, 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 a única coisa que eu recebo das pessoas do meu canal, é, é muita disposição que eu tenho pra dar pra vocês, porque eu não tive essa oportunidade, e muito amor que eu quero que vocês me deem e eu vou dar a vocês também, a única coisa é isso gente, pra mim já é o bastante, agora em termos de dinheiro financeiro, eu não recebo nada, de ninguém patrocino nada, entendeu, beijo pra vocês e vamos lá comer uma crepioca bem gostosa né, de chia ó não 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 é Tchau.